O Grêmio deve apresentar para o seu torcedor uma novidade na temporada de 2024. Um garoto que foi preparado e os planos começam a se confirmar. Depois da vinheta, nós vamos falar sobre Iago, aquele que chega com o status para dominar o meio campo. Salve, galera! Tudo certo com vocês? Chegando aqui numa dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos para falarmos sobre o futuro, sobre Iago. Então deixa o teu like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla. Lembra de passá-la no Instagram, arroba a dupla YT e nos seguir. A gente conta um pouco dos bastidores, tem conteúdos especiais por lá. Convido você então a nos seguir no Instagram, arroba a dupla YT. A gente também está lá no TikTok. Eu quero falar com você sobre o Iago, porque o Grêmio definiu um planejamento para esse garoto de 19 anos. Se você nunca ouviu falar no Iago, eu te explico. O Iago é um garoto, tá? Formado na base do Grêmio, captado do futebol carioca alguns anos atrás e que tem uma capacidade técnica que tem impressionado nas categorias de base. Para muitos, o Iago é o novo Bitelo. Quando o Bitelo foi negociado, a linha sucessória apontou diretamente para o Iago, que passou por alguns problemas de lesão em 2023, mas é um jogador de um gabarito técnico extremamente interessante. E agora, aos 19 anos, naturalmente ele seria colocado para a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Mas o Grêmio definiu que Iago não vai. E isso não é uma simples definição ou uma coincidência. Iago, ao não ir para a Copa São Paulo de Futebol Júnior, está muito próximo de ser jogador profissional do Grêmio. O planejamento, pelo menos, está apontando para isso. Algumas pessoas com quem nós mantemos contato, elas falam que Iago não precisa mais ser testado. Ele não precisa passar por uma Copa São Paulo de Futebol Júnior para que Renato, a comissão técnica do Grêmio, tenha consciência da sua capacidade física e técnica. Que ele já é um jogador maduro, que precisa, evidentemente, de desenvolvimento, mas que não será uma Copa São Paulo que fará a diferença nesta formação. É possível que no dia 8 de janeiro, quando o Grêmio se reapresentar para a pré-temporada, Iago seja uma novidade. E se isso, porventura, não se confirmar, Iago surgirá ao longo de 24. Porque o planejamento feito para este garoto é de profissionalização ao longo de 2024. O Campeonato Gaúcho pode ser uma peça essencial para ele, para esta afirmação. Repito, é um jovem e o Grêmio tem colocado muito, tá? Muito o seu conceito em cima dos jovens. A ordem da direção é que o Renato dê mais oportunidades aos garotos em 2024. Por quê? Porque existe uma realidade financeira que é o Grêmio precisa vender e para vender você precisa ter ativos na vitrine. Então o conceito vai passar, sim, por mais minutagem aos garotos. O Cuiabano, por exemplo, que é um atalho esquerdo de bom conceito. Eu sei que tem muitos torcedores que defendem a ideia de um Cuiabano titular. Deve ser até comercializado no início do ano. Mesmo sem ter se afirmado. Por quê? Porque o Grêmio precisa. E o Grêmio está trabalhando neste sentido. Então há um caminho que leva o Iago ao grupo profissional do Grêmio. E este fato dele não jogar a Copa São Paulo de Futebol Júnior é uma peça importante dentro do quebra-cabeças. Se tu quer conhecer um pouco mais da capacidade técnica do Iago recomendo você espiar o conteúdo que fizemos o React mostrando as imagens e falando um pouco mais sobre as características do jogador. Copa São Paulo de Futebol Júnior que não terá Iago, mas terá uma outra atração especial. De acordo com as informações preliminares ainda existe uma ideia de Gabriel Mec o garoto, jovem, 15 anos, a fazer 16 sendo utilizado na Copa São Paulo. Ele é a grande joia da base do Grêmio. Se nós colocarmos aqui o ranking de maior potencial da base o primeiro da fila é Gabriel Mec tratado como craque. O problema é que Mec é um menino e algumas pessoas, torcedores inclusive por vezes vão assistir os jogos dele e criticam na internet atacam ou porque ele acabou não jogando bem ou porque oscilou o fato é que ele é muito bom jogador, cara. Estou falando sério. E quem acaba largando esse hate acaba fazendo mal para o atleta que é jovem, que é menino e tem que lidar com uma crítica que um garoto de 15 anos não precisa lidar. O Grêmio tem um pouco de temor a respeito disso e tenta blindar o Mec mas inicialmente a ideia de Mec no banco da Copa São Paulo de Futebol Júnior foi lançada e está sendo discutida. É possível que ele apareça sendo uma das novidades nesta delegação que vai disputar a Copinha em uma competição que é extremamente importante e que o Grêmio persegue o título faz muito tempo. Não esquece de deixar o like compartilhar o vídeo se inscrever no canal ativar as notificações vem fazer parte da dupla veremos esta é a promessa mais garotos em 24 e anota o nome do Iago aí a gente se vê tchau, tchau Música Música